Então estamos aqui em mais um O Tecnerd discutindo Shazam E a gente já discutiu um pouco no canal do Alan Até falou de Coringa, se vocês quiserem ouvir vão lá Ele falou legal de Coringa Eu falei legal de Coringa, eu estou apostando nesse Coringa Eu estou realmente apostando nesse Coringa Estou empolgado Então, mas vamos voltar para o Shazam Acho que o Coringa está hoje também A gente se empolgou tanto no Coringa que saiu o trailer dias antes aqui E aí, como é a história desse Shazam? O que a gente vai falar nesse vídeo? Vamos comentar sobre o roteiro Como funciona o roteiro, como funciona o enredo Que é nitidamente baseado no 952 Tipo, chupadão, né? Não, é Ctrl-C e Ctrl-V Isso é legal Eu gosto Para um filme de quadrinhos, eu achei isso muito legal O que a gente vê sempre E deu certo, né? Deu Os filmes de quadrinhos, eles inventam muita coisa Eles adaptam demais Eles usam o nome de Guerra Civil, mas de Guerra Civil não tem porra nenhuma Eles vão fazendo esse tipo de coisa Nesse filme, não Esse filme, quem leu o Shazam dos 952 Vai a hora, tanto que a hora Primeira fase inteira do nosso 952 Tem spoilers Tem spoilers aqui, você sabe, né? A gente vai falar com spoilers Podia ter até um subtítulo, né? Com uma palavra mágica Porque é o subtítulo da história Porque é legal Shazam, a palavra mágica Porque é exatamente igual E funcionaria E funcionaria Eu acho que poderia ter Tanto que a cena que aparece em todos os outros heróis É chupadão Não, é o quadro Você botar o quadrinho Sim A gente reclama sempre que não se baseia nos quadrinhos Vai ter gente que vai reclamar porque se baseou demais Eu não acho ruim, como você falou Eu acho bom Acho a história dos novos 52 Apesar de eu não gostar da pegada Essa história é muito boa E foi realmente Acho que a única coisa que muda ali é o Dr. Silvana, né? É, a origem dele Essas coisas mudam Mas eu acho que ficou uma adaptação aceitável também Eu achei esse Dr. Silvana bem... Adão Negro Você achou? Eu achei ele muito Adão Negro Não a personalidade, os poderes A personalidade é o Dr. Silvana Isso é igual Mas então Mas os poderes, tudo o que ele faz Inclusive o raio da cor azul, né? Então, mas o Adão Negro Eu acho que ele é citado no filme Ele é citado É aquela hora que ele mostra o que aconteceu, né? Isso, que tinha o meu primeiro campeão Ele não surtou Ele foi lá e matou todo mundo Exatamente Esse provavelmente vai ser O mote do próximo filme, se tiver Que o que eu ouvi falar É que vai ser o filme solo Do Adão Negro Pra depois, mais pra frente Tudo é certo Fazer os dois juntos Eu acho que nem precisava De um filme solo Também não Mas o problema É que o Dwayne Johnson comprou Ele é produtor desse filme Parece o nome lá Dwayne Johnson Como produtor desse filme Eu gosto de filme de vilão Filme de vilão, cara O problema é que ele comprou a ideia Eu acho que ele tá tão Esperando sair esse negócio Que se não sair agora É, pode crer, pode crer Vai ter que ser um filme De outra pegada Completamente diferente Não pode ser um filme de comédia Como foi o Shazam? Não Não tem como Não, até com que ele não é, né? Ele não é, exatamente Não é Não é Vai ter que ser Completamente outra pegada Pra depois voltar pra pegada De comédia de Shazam Pra unir os dois Porque da origem que eu me lembro Ele já era ruim Antes de receber os poderes Eu não entendo Porque o mago Deu os poderes pra ele, né? Quer dizer Eu não sei como é que ficou Depois do 952 A origem dele Eu não li mais Eu só li esse começo mesmo Por causa do filme, inclusive Porque assim como o Danilo Eu também não gosto do 952 Eu acho que só Batman Pra ele se tornar o 952 Uma coisa ou outra Que eu li solto Super Homem do 952 Eu detesto Mas a adaptação ficou legal Essa adaptação ficou legal Funcionou no cinema Eu acho que esse que é o ponto O roteiro funciona, né? Eu acho que os diálogos estão legais Eu acho que fica coeso Com as conversas que eles têm Eu não lembro de ter uma fala Alguma coisa que me tirou do filme Como Aquaman, por exemplo Né? Tem umas piadinhas idiotas Durante o Shazam? Durante o Shazam Não ficou faltando informação Não ficou deixando coisa em aberto Do nada Funciona E eu acho que apesar de rápido Eles constroem uma relação Muito legal da família Sim, sim Você acredita Eu acreditei Eu achei que foi legal Exatamente, você acredita Porque querendo ou não O Billy estava perdido Ele continua perdido Durante o filme Mas encontra alguém Que ele possa confiar E tudo mais Tem dois momentos dramáticos ali Bem pesados Que são legais, né? Aquela cena que ele se perde Lá da mãe dele A hora que aquela cena aconteceu Eu pensei comigo Vão ter que justificar algo Vão ter que dar uma justificativa Muito plausível Pra esse menino ter sumido E não ter encontrado a mãe E não parte Mas o cara já dá dica pra ela Sim, sim Isso eu achei legal No começo o cara já dá dica Eu também não quis acreditar Eu acho que é legal Quando você escuta o guarda Falando assim Olha, normalmente Nesses casos Se você não encontrou É porque ela não quer te encontrar Sim Isso é um negócio Que eu falei Cara, que forte, velho Como é que fala isso, velho É, porque naquela situação Uma mãe vai encontrar Uma mãe vai atrás Tem sobrenome Tem o nome do menino Uma coisa que as pessoas falaram bastante Por aí é assim Shazam é o filme da Marvel Da DC Não é É, não acho Acho o Aquaman mais Marvel Do que a DC Muito mais Marvel É mais leve, sim Porque é um filme Infanto-juvenil É um filme de família Eu acho que É um filme de família Com crianças É um filme dos anos 80 É aquela coisa Esqueceram de mim no Natal Esqueceram de mim Tem uma pegadinha ali Tem um pouco de Goonies Tem uma brincadeirinha O Big Que eles homenageiam Durante o filme O Big Que era essa grande Um dos primeiros filmes Do Tom Cruise O filme que arremessou Tom Hanks Foi esse É esse calor A gente arremessou ele Tem até referência É muito boa essa parte Tem todas essas referências De filme família É E tem o drama de família Tem as situações As crianças estão ótimas A menininha A Darla Nossa, a Darla é um arco Incrível Eu acho que O filme todo funciona Como um bom filme Infanto-juvenil Verdade Não como um filme da Marvel Que é A Marvel Ela tem todo o lance Do super-agói Mas ela enfia umas bobagens No meio Sim, bobagens O cara tá lá batendo Eada forçada O cara tá lá batendo Aí corta pra cara do cara O cara faz uma piadinha E volta lá pra luta Isso não tem shazam Isso não tem shazam Você falou das crianças Só pra completar Uma coisa que a gente falou No primeiro vídeo As crianças Quando elas viram Quando elas se transformam No herói A personalidade dela Se mantém É Já a dele não Então, aí Esse é o problema Que eu comentei com ele Durante o filme Esse é um dos problemas A personalidade do Billy Watson Não combina Com a personalidade do Shazam Do Capitão Marvel Não E são os dois São as mesmas pessoas Sim Quando as crianças Se transformam O Fred é idêntico É, não muda nada O Fred é que fala igual O Fred é gesticular Faz o jeito que ele olha Igualzinho Nossa O japonêsinho Mesma cor A mesma coisa A Dala Vai lá com o Papai Noel Eu só Dala Eu fiz não sei o que Isso Não ficou artificial Ficou legal Realmente é complicado Eu acho que um dos problemas Pra mim também Do filme O Dr. Silvana É um vilão ruim O Mark Strong É canastrão demais Sim Eu acho que o Mark Strong A última vez que eu gostei Dele como vilão Foi como sinestro É Eu gostava daquela Eu ficava uma bosta Tanto que quando acabou Mas a figura do sinestro Era muito boa Eu acho que todas que ele aparecia Eram cenas interessantes É verdade E aquela cena final Deu muita vontade De ver uma continuação Do filme Do Lanterna Por causa do sinestro Sim Não por causa do Pois é Mas quando eu digo De vilão ruim É que eu acho que É legal Cria uma motivação Interessante pra ele E tudo mais Mas parece que tudo se resolve Sabe Tipo Ah mas o filme todo Eu acho que é corrido É um lance Esquecendo de mim Temos que resolver agora E vamos embora Tem uma urgência Vamos matar logo isso Vamos matar logo isso Vamos matar logo isso E entra também Naquela questão De você Orçamento baixo E tudo mais Mas eu acho que Poderia ser um vilão melhor Mas enfim No primeiro filme do Shazam Acho que tá ok Uma coisa que me incomodou Muito durante o filme Que é um detalhezinho Mas que na hora Quase me tirou do filme Que descola a gente Que descola a gente Foi quando o ônibus caiu E ele segurou pelo vidro Cara aquilo me incomodou demais Meu como aquilo Na hora Na cabine eu ficava assim Ele podia ter segurado assim Sim Ele podia ter feito Ele podia colocar um braço Em cima ou embaixo Tipo Mas as duas mãos do vidro E o vidro não quebra Aquilo me E ele ficou segurando E ainda levantou Os vidros todos rachados Todo rachado Se achando que os caras Ia cair Vida de vibranium É Não Aquela cena realmente Aquilo realmente Aquilo foi o que quase me tirou do filme Sim As cenas de luta Não tem Não É não tem Mas eu entendo não ter O personagem tá Não é um guerreiro Não Ele não é Ele é um menino Talvez seja interessante realmente Ter uma coisa mais leve Mas Não tinha porrada Não teve porrada Justamente a porrada Num dos meus últimos vídeos Que eu fiz sobre o Shazam Acho que com spoilers Alguém Pra me cutucar Falou Ah você sempre falou Contra a porrada fofa Mas e Shazam Que é colorido Você não vai falar porrada fofa Não tem nem porrada Não tem porrada Não tem porrada Tem umas ceninhas de ação Tem umas correrias aqui Mas porrada 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 Sai no braço Não é um jogando o outro Trombando Mas porrada Quanto a coisa da porrada Uma coisa que me tirou um pouquinho Do filme também Foi a hora que ele vai bater Naquele demônio Ele vira fumaça O tempo todo Ele não consegue Depois Quando a família Marvel Vai bater nos demônios Ele consegue bater em todos Eu me perguntei a mesma coisa Eles não viram fumaça Em hora nenhuma Só um que é esperto Os outros são todos burros Não consegui entender isso Isso foi uma coisa Que eu falei E eu só consegui Identificar dois demônios Eu queria conseguir olhar pra eles E saber quem era cada um Só deu pra saber Que a ganância tem um monte de braço Que agarra tudo E a gula tem a boca gigante Agora o resto Aquele de asa Que eu achei lindo de morrer Eu não sei quem era Ele fala quem é Eu acho que fala Eu falo uma vez só Aquele cara do linguão Também Aquele deve ser a luxúria Pra não dizer Que a gente falou Aquela questão De quando ele se transforma No Capitão Marvel Ele ser uma criança ainda E isso não combina Com a sabedoria de Salomão E tudo mais Eu acho que a forma Eu acho que a forma de finalizar Ali com o Doutor Suvana Aí é a hora que ele usa a sabedoria É, foi o único momento A hora que ele provoca A inveja E consegue fazer Isso é uma coisa legal Isso lembra Salomão mesmo Que ele usava essas coisas É, exatamente Ele chegou ali naquele momento É meio Doutor Estranho Com o Dormannu E uma sacadinha De conseguir Deixa eu me aproveitar Da inveja É a inveja Que ficou no final Deixa eu fazer inveja Na inveja Eu achei isso Foi bem interessante Agora uma coisa Que eu achei curioso Na hora que os cinco irmãos Pegaram os poderes Cada um desenvolveu Primeiro uma habilidade Todos acabaram Tendo todas no final Mas cada um pegou Uma diferente do outro Quer dizer O Fred começou a voar Que era o poder Que ele já queria No começo e tal Talvez por causa da muleta também A Darla fala pra caramba Rápido o tempo todo Saiu correndo O menino da eletricidade Do videogame Atirou raio O gordinho ficou forte Então assim E o que que ficou Com a Mary A Mary ficou com Que a sabedoria Porque ela foi a pessoa Que não foi foragem Ela é subaproveitada É subaproveitada A personagem é subaproveitada No filme E a heroína Que é importantíssima Dentro do universo Do Capitão Do Capitão Do Capitão Do Shazam Ela não Eu reparei Tem uma hora lá Que ela tá se enrolando Nos monstros Ela se enrola nos monstros E tal Por isso que eu falei Só foda O Capitão Marvel Tá usando a sabedoria ali Porque a coragem Aqueles não é Então ficou um negócio Meio De falta da Mary E pra gente que leu O Shazam Desde o começo Quer dizer Lá atrás Lá nos anos 80 A família era só O Fred e a Mary E a Mary era a irmã Verdadeira do Billy Era real Então essas mudanças Então essas mudanças Que o 952 Trouxe Estão no filme Funcionou no filme Pra quem não conhece Nunca viu Capitão Marvel Shazam na vida Funciona muito bem Mas há uma pegadinha De nostalgia ali Pra mim Que comecei a ver Capitão Marvel Pela primeira vez No seriado da televisão Não foi nem dos quadrinhos Eu acho que o que sobra Pra gente falar agora É a gente conversar Sobre o que a gente vai fazer Com esse universo dela Vai manter Porque Shazam se passa Exatamente dentro do universo Até tem o Batman Tem o Superman Tem todas as referências Mas o que ela vai fazer Com esse universo É uma boa conversa Pra gente levar Então clica no link Que vai aparecer aqui E vai lá pro canal Do Danilo Antes Se você não viu Vai no canal do Alan E não tem ordem Não tem ordem Assista o jeito que você quiser Não tem sequência É isso aí Falou Beleza